Olá, segundo ano! E então, meus amores, vamos lá. Quem aí tá preparado? Quem tá esperando aí mais um momento de muita aprendizagem? Então, hoje a gente vai ter uma aula muito, muito, muito especial, muito legal. É a nossa aula de ciências humanas e o nosso tema é o que você quando crescer? Então, quando a pró fala, né? Quando a pró pergunta, é muito comum, principalmente no início, né? Do ano letivo, quando a gente tá lá na escola e aí a gente começa a se apresentar, né? Vai perguntando o nome, vai perguntando a idade e aí é normal. Às vezes o professor perguntar, você já pensou aí no que é que vai querer ser quando crescer? Eu geralmente pergunto aos meus alunos, né? Ainda que depois eles mudam de ideia, que é muito comum, né? As crianças vão crescendo, vão conhecendo várias profissões e elas podem mudar de ideia, mas geralmente eu pergunto. E quando eu pergunto, o que eu vou ser quando crescer? Eu tô falando de que mesmo? Eu tô falando da profissão que essa criança vai escolher, né? O que é que essa criança vai querer trabalhar com o quê? Quando ela crescer, o que é que ela mais gosta de fazer? O que é que ela tem vontade? Será que ela gosta de desenhar? Ela gosta muito de desenhar, de repente ela pode ser arquiteta, né? Escolher aí ser arquiteta. Se ela gosta muito aí, né? De realizar cálculos, de trabalhar com matemática, de repente ela pode ser uma professora, um professor de matemática, não é? Então geralmente eu pergunto. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, né? O que vamos ser, né? O que você vai ser quando crescer? Quais são as profissões aí, né? Que vocês podem escolher? Algumas, né? Porque é complicado, né? A gente abordar várias profissões, todas as profissões aqui. Então a Pró selecionou algumas. A gente tem que lembrar que existem outras, tá? Que talvez a Pró não tenha conseguido trazer aqui, porque realmente são muitas profissões, tá bom? Então de repente a profissão que você escolheu, a Pró não trouxe aqui hoje, tá? Mas vocês podem também, quem tiver acesso, estar pesquisando outras profissões, inclusive. A gente vai ver aqui algumas curiosidades também relacionadas às profissões, tá bom? Então vamos começar? Para começar, nós vamos fazer a leitura do poema, olha lá, de Pedro Bandeira. O que você quando crescer? Então, ó, vamos ouvir com atenção? Por que me perguntam tanto? O que você quando crescer? O que eles pensam de mim é o que eu quero saber. Gente grande é engraçada. O que eles querem dizer? Pensam que eu não sou nada? Só você quando crescer? Que não me venham com essa para não perder o latim. Eu sou um monte de coisas e tenho orgulho de mim. Essa pergunta de adulto é a mais chata que há. Por que só quando crescer? Eu não vou esperar até lá. Eu vou ser quem eu já sou neste momento presente. Vou continuar sendo eu, vou continuar sendo gente. Então olha aí que poema, né? Interessante de Pedro Bandeira falando aí, né? A criança no poema falando que perguntam sempre para ela, né? O que ela vai ser quando crescer, como se agora, nesse momento que ela é criança, ela não fosse nada. E ela vem aí falando, né? Que ela é gente, independente dela ser ali uma criança, dela ter uma profissão ou não, ela já é gente. Então interessante, muito interessante esse poema, né? Olha lá. Então vamos para o nosso bate-papo. Quais profissões você já conhece? E aí, segundo ano, quais são as profissões que vocês já conhecem? Já sabem aí quais são as profissões, né? Que existem? E aí, essa pergunta é bem pessoal, né? Por exemplo, eu já trouxe aqui uma ilustração. Olha que profissão é essa aqui, esse rapaz aqui, da imagem. Qual é a profissão dele? Ele é o quê? Ele é médico, né? E aí, médico que é uma das profissões mais, né? Nesse momento, principalmente, de pandemia, não só os médicos, mas os profissionais aí da área de saúde, né? Os enfermeiros, né? Os técnicos de enfermagem. Então, eles foram e são super importantes, né? Principalmente nesse processo aí que a gente está passando da pandemia, né? Foram muito guerreiros aí. Será que essas profissões que vocês já falaram aí, que já conhecem, né? Será que elas existem em todo mundo? Vamos pensar aqui. Será que em todo mundo tem professor? Será que em todo mundo tem médico? Será que tem mecânico? Será que tem pedreiro? O que é que vocês acham? Ou não? Vocês acham que essas profissões só tem aqui, aqui onde a gente vive? Então, interessante, né? A maioria das profissões, elas existem em todo mundo. E a gente vai ver por que, Pró, essas profissões também existem e por que elas existem, não é? Em todo mundo. Tem aí um porquê. A Pró vai falar daqui a pouquinho, tá? Quais são as profissões que vocês acham que são exercidas aí por mais pessoas? Ou seja, aquelas profissões que tem aí um monte de gente trabalhando. O que é que vocês acham? Será que nós temos aí muitos professores ou poucos professores? Muitos médicos ou poucos médicos? Muitos advogados ou poucos advogados? E aí? Então, a gente sabe que tem profissões aí, né? Que tem muitas pessoas trabalhando, não é verdade? E quais são os profissionais? Quem são os profissionais aí que trabalham na sua escola? Se a gente for parar para pensar quais são as profissões que estão presentes ali, representadas por aquelas pessoas? Nós temos na escola, né? O professor, o diretor, que também é professor, não é verdade? Nós temos lá as pessoas que estão na gestão que também são professores, né? O coordenador pedagógico, o diretor. Nós temos ali, né? O auxiliar de serviços gerais, a merendeira, o porteiro, o secretário escolar. Então, nós temos ali várias profissões, não é? Sendo representadas ali por esses profissionais. E? Mas como será que surgiram as profissões e por quê? Por que será que as pessoas trabalham? Aí você pode me falar, ou para onde as pessoas trabalham, né? Precisam trabalhar ali para ter uma renda. Também. A gente trabalha também para ter uma renda. Mas será que é só para ter uma renda? Por que será que as pessoas trabalham? E vou mais além, por que será que se algumas profissões deixassem de existir, ia ser difícil para a gente conseguir viver e se organizar? Vocês já imaginaram se não tivéssemos aí os médicos? Como será que a gente ia conseguir, principalmente num momento tão difícil como esse de pandemia? Como será que a gente ia conseguir se organizar, enfrentar essa pandemia aí sem os profissionais de saúde? Já pararam para pensar? Então, vamos lá, que a gente tem um monte de descoberta aí para fazer nessa aula de hoje, ó. E aí a Pró trouxe uma curiosidade. Qual será a profissão mais antiga do mundo? O que vocês acham? Ah, eu vou dar aí cinco segundos para o segundo ano pensar. E aí, qual será a profissão mais antiga do mundo? O segundo ano, olha lá, é o cozinheiro, ó. Houve um estudo, né, que foi publicado pelas pessoas que trabalham em uma universidade, chamada Harvard. É uma universidade dos Estados Unidos, muito importante, muito conceituada, tá? E as pessoas que trabalham lá, os pesquisadores, fizeram e publicaram um estudo, onde eles pesquisaram aí, né, qual era a profissão mais antiga do mundo. E eles descobriram que a profissão mais antiga, a primeira aí que surgiu foi a profissão de cozinheiro. Olha lá, vocês já sabiam disso? Olha lá, é a profissão mais antiga do mundo, né? A pessoa que se dedica a preparar. Não é simplesmente, né, preparar a alimentação, não. É combinar ali os sabores, os ingredientes, né? É uma profissão aí bem, bem bonita e tem que se dedicar bastante, né? Olha lá, mais uma curiosidade que eu trouxe aqui para vocês. Você sabia que algumas profissões podem variar de acordo com as características geográficas de cada lugar? Por exemplo, o pescador, ele só trabalha onde ele vai ter ali onde pescar, ou seja, onde tem mar ou rio, tá? Então, em locais que não tem ali onde ele pescar, que não tem mar ou rio, não tem como ele exercer ali, né, a profissão dele. Então, ele depende ali de uma característica, de uma particularidade que é da geografia do lugar. Tá certo? Olha lá a imagem do pescador. Observem que ele vai pescar na água, no mar ou no rio, né? E será que há as mesmas profissões em todo o mundo? A PRO perguntou isso lá no início da aula, né? Gente, será que todas as profissões que existem, a gente encontra, se eu viajar, PRO, daqui para a Austrália, que é um país que é bem distante, para o Japão, que também é um país bem distante aqui do Brasil. Será que se eu viajar para lá, eu encontro todas as profissões, por exemplo, que eu encontro aqui no Brasil? E se sim, por quê, PRO? E aí, vamos pensar aqui um pouquinho, o que é que o segundo ano acha? Então, vamos lá, ó. Pode haver, segundo ano, algumas variações entre as profissões, né? De lugar para lugar, claro. Até porque alguns lugares também, né? Trocam, inclusive, os nomes, né? Das profissões, às vezes é a mesma profissão com um nome diferente. Existem lugares, a gente viu, né? Que tem profissões ali que dependem da geografia do lugar. Então, de repente, se eu estou em um lugar, em um país que tem as características muito diferentes do país que eu moro, pode ser que tenha lá, nesse país, até mesmo uma profissão que não tem aqui. A gente vai ver, inclusive, uma profissão já já, tá? Mas, de modo geral, todos os lugares tem, ó, médicos, advogados, professores, dentistas, encanadores, policiais, mecânico. E por quê, PRO? A gente vai descobrir, tá? Olha lá. Vocês reconhecem todas as profissões, ó? Essa daqui é o dentista, né? Mecânico e encanador. E por que será que as profissões existem? Tem a PRO acabou de falar, né? Que a maioria das profissões, apesar de... Pode haver aí, né? Variações dependendo de lugar para lugar. Mas, de modo geral, a maioria das profissões existem aí em todos os lugares. Por quê, PRO? As profissões existem para suprir as necessidades humanas. E, através delas, a sociedade vai funcionar de uma maneira organizada, tá bom? Então, a gente já consegue responder até a pergunta lá do início da aula. Lembra que a PRO perguntou assim, por que será que as pessoas trabalham? E a PRO até falou, né? Eu poderia responder que as pessoas trabalham para ter uma renda. Claro que também para ter uma renda, né? Mas não é só por causa disso, ó. As pessoas também trabalham porque é uma necessidade humana, né? A gente trabalhar para a sociedade funcionar de maneira organizada, tá? Como assim, PRO? As profissões, elas vão suprir as nossas necessidades. Então, por exemplo, se não houvesse professor, se não existisse a profissão de professor, quem é que iria para a escola auxiliar as crianças na aprendizagem? O professor existe justamente para cumprir esse papel. Se não houvesse aí o cozinheiro, quem é que iria preparar a alimentação? Então, vocês conseguem perceber que a profissão, ela também existe, né? Para suprir as nossas necessidades. Se não houvesse o mecânico, quando o nosso carro quebra, o carro que a gente está quebra, quem é que iria consertar? Se a gente não souber consertar, quem é que iria consertar? Então, o profissional que está ali qualificado para consertar o veículo é um mecânico, tá bom? Então, as profissões existem, tá? Para suprir aí as nossas necessidades, certo? Olha lá, é o pedreiro, certo? O PRO, por que que o pedreiro, né? É importante. Quem é que constrói a casa onde as pessoas moram? As casas. Quem é que entende aí da parte, né, de construção civil? São as pessoas que trabalham na construção civil. Pedreiro, engenheiro, né? O mestre de obras, olha lá. E essa profissão aqui? Quem sabe me dizer o nome dela? É a babá, né? A babá, que é a pessoa que cuida aí de crianças, tá? Olha lá. E essa moça aqui, que é a arrumadeira, tá? Ela está ali trabalhando na limpeza, certo? Principalmente, se a gente já precisar, precisa sempre estar em um ambiente limpo, né? Mais saudável para a gente, principalmente agora, nesse tempo de pandemia que a gente precisa estar em um ambiente mais limpo possível. Então, ó, pessoal aqui também, super importante aí, principalmente nesse período de pandemia, né? Então, olha lá. Agora, uma informação importante. Todas as profissões têm a sua importância para que a sociedade funcione. Portanto, devemos respeitar todas as profissões e também respeitar, né, os seus profissionais. Então, ó, a Pró trouxe aqui algumas imagens, ó. Todas essas profissões, todas as profissões, elas têm um papel, né, importante ali na sociedade. Então, a gente precisa aprender a respeitar todas as profissões e todas as pessoas que trabalham nessas profissões, tá? A gente tem aqui, ó, o pessoal que trabalha na engenharia civil, que é a parte de construção de casas, de prédios, tá bom? Então, é o pessoal que vai planejar aí, né, vai fazer a casa de maneira segura para a gente habitar. Vai planejar como é que essas casas podem ser construídas, degradando o mínimo possível o meio ambiente. O professor, né, que a Pró até já falou, que auxilia o aluno no processo ali de aprendizagem, tá? E olha lá, nós temos aqui, ó, a profissão de gari. Super importante também aí, né, na organização, na limpeza da cidade, coleta de lixo, tá? Ninguém quer estar em um ambiente, não é, com lixo. Então, a gente tem os profissionais aqui que são qualificados, treinados, né, para recolher todo o lixo, tudo que a gente joga fora, tá bom? E mais uma curiosidade aí para o segundo ano, porque eu sei que essa turma é uma turma muito curiosa. Você sabia que existem algumas profissões, né, que algumas profissões que existiram hoje não existem mais? E aí você pode me perguntar, ó, Pró, e por que é que algumas profissões não existem mais? A gente vai conhecer algumas, né, e aí a gente tem, segundo ano, alguns motivos, principalmente aí o avanço da tecnologia, tá? E aí a Pró vai comentando aqui conforme eu for passando as imagens. Mas tem algumas profissões que existiam, algumas, né, na época que eu era criança ainda existia, tá? Tem uma aqui, eu vou mostrar para vocês. Outras, quando eu nasci, já não existiam mais, tá? Então vamos ver? Olha lá, atriz ou ator de rádio. Vocês sabiam que há muitos anos atrás tinham as radionovelas? Exatamente, as novelas passavam na rádio ao invés de passar na televisão. Então só era possível ouvir, a gente só ouvia as vozes aí dos atores ou das atrizes. A gente não via as imagens, tá? Só que com o tempo, com a chegada da televisão, a televisão também transmitia, né, também transmite a imagem. Então essa profissão acabou, né, sendo substituída pela profissão do ator, o que a gente vê hoje na televisão, nas novelas, né, nas telenovelas que passam aí na televisão. Tá? Porque a televisão é um recurso tanto, né, visual, né, é um recurso audiovisual. Então a gente tanto consegue ver como ouvir. A rádio a gente só ouve, tá? Então como a gente, as novelas passaram agora a ser exibidas na televisão, não existe mais essa profissão do ator e atriz de rádio, tá? Outra profissão aqui, ó, é a profissão de telefonista. Como assim, como era que funcionava? Então você pegava o telefone, quando você pegava a telefonista, lhe atendia lá na central e você pedia a ligação. Por exemplo, vamos imaginar que o meu aluno que tá aí me assistindo, agora assistindo essa aula, quisesse telefonar para mim. Então quando ele pegasse lá no telefone, a telefonista iria atender e perguntar, né, para quem ele queria ligar. E aí ele falava, né, que queria ligar para a Protainá e ela fazia a ligação para mim, me informava que tinha uma pessoa que queria falar comigo e passava a ligação. Ô, Proi, por que que não tem, não existe mais essa profissão? Por causa do avanço aí das telecomunicações, né? A gente hoje já tem as antenas instaladas, então a gente consegue telefonar diretamente para a pessoa sem precisar que a telefonista faça a ligação. Inclusive nós temos outras tecnologias que a gente pode falar com a pessoa até mesmo sem precisar telefonar. Nós temos aí aplicativos de mensagem, certo? Nós temos aí redes sociais, então o e-mail, então a gente consegue falar com a pessoa até sem precisar telefonar, não é? Se quiser. E mesmo que a gente queira telefonar, hoje a gente consegue digitar lá o número de telefone e já cai direto lá, né? A ligação cai direto no telefone da pessoa que a gente quer falar. Mas antigamente, ó, não era assim. Tinha uma profissional, né? Um profissional que fazia aí essas chamadas, tá? Olha lá mais um caçador de ratos. Olha lá, a imagem era a pessoa que caçava ratos, né? Hoje em dia, porque é pró que não existe mais, também o avanço. A gente tem aí empresas, né? Que fazem aí, a gente chama de dedetização, né? Colocar remédio nos locais que estão aí infestados, né? De rato, de barata. E aí, com esse aumento aí das empresas também, essa profissão foi diminuindo até que ela deixou de existir, tá? Vamos ver outro? Acendedor de lampiões. Olha lá a imagem. Então, era a pessoa que subia e acendia. E por que que hoje não existe mais? Porque nós temos já a energia elétrica, que ela automaticamente, né? Mesmo a energia, que não é a energia da nossa casa, mas a energia da luz do poste, né? Ela automaticamente acende, né? Por conta do avanço aí da tecnologia. Do avanço, né? Da energia elétrica, da distribuição de energia. Então, não precisa mais uma pessoa subir lá no poste e acender a lâmpada. Tá bom? Olha aqui. Essa profissão, na época que a PRO era da idade de vocês, mais ou menos da idade de vocês, ainda existia. Que é o operador de mimeógrafo. O PRO, o que é que é mimeógrafo? É esse aparelho amarelo? Olha o que tá aqui. Esse aparelho, ele funcionava aí como uma impressora. Então, tinha muito nas escolas, né? Onde essa moça que é operadora, ó, ela coloca aqui o papel que ela quer fazer, a cópia, coloca o álcool e ela gira aqui a manivela e já sai as cópias aqui, ó, do outro lado. E aí, por que foi PRO que acabou sumindo aí essa profissão? Porque a gente tem hoje um aparelho que é mais avançado do que o mimeógrafo, que é a impressora. Então, a própria pessoa que tá aqui, ó, muitas vezes digitando o documento, pede aqui a impressão, a atividade sai ali na impressora, tá? Hoje em dia, alguns lugares ainda usam, né? É menos comum usar o mimeógrafo, mas a maioria dos lugares usam a impressora. Cortador de gelo, né? Que é a profissão aí onde as pessoas cortavam o gelo. E por que que foi sumindo? Porque foi substituído também por máquinas, né? Principalmente nos locais que nevam muito. Por exemplo, nos Estados Unidos é um local que neva muito e eu vejo muito, né, passando, quando tá com muita neve, principalmente quando é rua onde passa carro, tem os caminhões próprios, né, que vão passando ali e retirando toda aquela neve, né, todo aquele gelo. E vocês sabiam também que algumas profissões surgiram atualmente, principalmente nesse período de pandemia. Vamos parar para pensar, no período de pandemia, muitas pessoas não puderam trabalhar presencialmente, né? E aí o que que acontecia, algumas pessoas tiveram que trabalhar de maneira remota e muitas vezes usando as redes sociais. E por outro lado, a gente vê também algumas pessoas, né, por exemplo, deixa a Pro dar um exemplo aqui. As pessoas que entraram lá no Big Brother Brasil, que é um programa que passa na Globo, elas não têm as redes sociais, o Instagram, o Facebook. E esse Instagram, esse Facebook, ele continua sendo alimentado, né? Vão aparecendo postagens. E como é que tem postagem ali, se a pessoa tá lá no Big Brother, não pode ter celular, quem é que coloca essa postagem? O gerente de mídias sociais, tá? Que é a profissão da pessoa que fica responsável ali por gerenciar a rede social daquela pessoa de artistas, tá? De escolher as postagens, de interagir com o público, tá bom? Desenvolvedor de aplicativos móveis. Então, a gente tem hoje os celulares, né? Os smartphones, que tem vários aplicativos aí, não é? Os jogos, os aplicativos aí de bate-papo, de troca de mensagem. E quem faz esses aplicativos é chamado, né? A profissão de desenvolvedor de aplicativos. Criador de conteúdo para o YouTube. Às vezes a pessoa tem um canal no YouTube, e aí a pessoa, esse criador ajuda, né? O que é que você vai postar lá? Como é que você vai gravar o vídeo? Você vai falar sobre o quê? Então, ele ajuda ali a criar, né? Ou muitas vezes a própria pessoa cria e grava, ou ele tem alguém pra ajudar ali na criação, né? Também são, algumas vezes são chamadas aí de YouTuber, né? Virou uma profissão mesmo, tá? Olha lá. Então, são profissões aí ligadas à tecnologia. E a tendência é, quanto mais a tecnologia vai aí avançando, mais profissões, né? Ligadas aí ao avanço da tecnologia vão surgindo, tá? E nós temos também algumas profissões inusitadas. O PRO, o que significa inusitada? São profissões, assim, engraçadas. Profissões, né? Que quando a gente fala, poxa, nunca poderia imaginar que existia, né? Essa profissão. Então, olha lá. A PRO trouxe algumas ali, ó. Luto de aluguel. Especialista em assistir televisão. Olha lá. Especialista em assistir televisão. Empurrador de gente. Então, a PRO trouxe as imagens e a PRO vai explicar um pouquinho, ó. Empurrador de gente. Essa profissão, segundo ano, é uma profissão que só existe. A PRO fez uma pesquisa. E até onde eu pesquisei para vir fazer essa aula para vocês, essa profissão só existe no Japão, tá? Eu procurei para ver se tinha em outros países. Nas minhas pesquisas, eu não encontrei. Então, o que as pessoas fazem nessa profissão? A PRO, olha lá. Está lá no metrô. E aí, quando o metrô está muito cheio, eles vêm e empurram, que é para conseguir fechar a porta. Porque muitas vezes as pessoas ficam ali na porta e não conseguem, né? A pessoa não consegue fechar ali a porta e não pode andar com a porta aberta porque é perigoso. Então, ele vem e empurra, que é para conseguir fechar a porta, tá bom? Olha lá, mais uma. É o luto de aluguel. O que é isso, PRO, luto de aluguel? É aquela pessoa que é contratada, tá? Para ir no velório ou no enterro. Muitas vezes essa pessoa não conhece a pessoa que faleceu, mas ela vai como se fosse da família para mostrar que está triste, que está de luto, tá? E olha lá, a pessoa que é especialista em assistir televisão, geralmente são empresas, até mesmo de stream, que contratam, elas assistem ali a programação e aprovam ou reprovam essa programação, tá? Ele é especialista nisso, assistir essa programação, tá bom? Então, segundo ano, vocês viram quantas coisas legais nós aprendemos hoje sobre as profissões. E aí, comenta aqui, ó, para a PRO saber, você já pensou aí no que é que vai ser quando crescer? Tem alguma profissão aí que você gosta muito? Ou você ainda não pensou? Vai esperar aí, né, crescer mais um pouquinho para pensar? Comenta aqui com a PRO se você já conheceu alguma dessas profissões que a PRO falou, as profissões aí inusitadas, as que não existem mais, tá bom? E, já sabem, se ficar alguma dúvida sobre a aula, pode ir lá no nosso canal no YouTube, na playlist, no canal da Seduc, a playlist do segundo ano, assistir novamente a aula, ou anotar as dúvidas e perguntar tudo ao seu professor na escola, tá bom? Um beijo! Até a próxima aula! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho